É que hoje vai ter festinha É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vapo Vai ser sequência de vapo Vai ser sequência de vapo Mas não se apega não Eu não quero compromisso Nós metemos a rolar e tchau É 100% bandido Mas não se apega não Eu não quero compromisso Nós metemos a rolar e tchau É 100% bandido Tá com a xereca pra mim Tá com a xereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho Tá com a xereca pra mim Tá com a xereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vapo É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vapo Vai ser sequência de vapo, vai ser sequência de vapo Vai ser sequência de vapo, vai ser sequência de vapo Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos a rolar e tchau, é 100% bandido Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos a rolar e tchau, é 100% bandido Tá com a xereca pra mim, tá com a xereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho Tá com a xereca pra mim, tá com a xereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho Tá com a xereca pra mim, tá com a xereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho Tá com a xereca pra mim, tá com a xereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vapo Tá com a xereca pra mim, tá com a xereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho Tá com a xereca pra mim, tá com a xereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vapo 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 Vai ser sequência de vapo